Pera aí, não começa a gravar ainda, não, rapidão. Baby Comando, nossa, que podre. É, cada um comando. Ninja Comando. Ah, mas Baby Comando é muito tosco. Ah, mas ele é um bebê, se eu quiser aqueles punk nomes dele. Ah, tipo, sei lá. Ah, todo bebê tem nome. Sim, mas o Ginzo aparece ali como Ninja Comando, mas ele chama Ginzo. Ah, é, por quê? É um codinome. Nossa, tá meio lento. O que que tá lento? Não sei, deu uma travadinha ali, de vez em quando. Aqui, ó, tem um cartaz da Capcom. Eu pensei que era eu. Tava na Capcom? Ixi. Vi. Não, ele só dá uns lagzinhos. Não é quando você falou que tá meio lento, eu pensei que era eu. Como assim? Tipo, você é meio lenta. Ah, sim. Ah, peguei o martelo do Chapolin aqui. Ó, você quer saber uma coisa que vai explodir sua mente? O quê? Tipo, o Capitão Comando é o nome dele, certo? Certo. E quais são as três primeiras letras, tipo, de cada nome? Ah, Capcom. Isso. Nossa, gente. Nunca tinha percebido isso. Sua vida nunca mais será a mesma. Minha vida mudou agora, a partir desse momento. Sim. Mensagem subliminar. Tinha que ter... É legal o jeito que o Capitão Comando corre. Tinha que ter... Como fala? Do jeito de se bater, tá ligado? O quê? Tinha que ter como bater um no outro, é engraçado. Aham. O Scott Pilgrim tem, às vezes, quando você arremessa alguma coisa. Aham. O Capitão Comando parece o Wesker, né? Nossa, é verdade? Gente, várias teorias da conspiração aqui. A gente descobriu o segredo dele. E se descobriu o passado do Wesker. É o futuro, né? É o futuro. Ai, 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 ai. Filha da mãe. É legal quando o carinha vai pular, tipo, todo feliz, aí você dá um soco e ele volta. É corno. Esse dinheiro aqui. Pode pegar? Não, tipo, é um cofre, mas o dinheiro é todo em branco, tá vendo? Às vezes era só papel mesmo. Ele tá roubando... Vai que é um futuro que não tem papel. É o dinheiro é sulfite, né? É o papel viradinho. É, o dinheiro é as folhas 4. É o chamequinha. É o chamequinha. As folhas do ceninha. É. É o banco de sulfites. Eu não botei no easy, eu botei. Não sei. Acho que eu botei. Ninguém precisa saber. Agora já estão sabendo. Aê, quem foi? Quem foi? Não, fui eu. Claro que não. Tem que ser eu. Ah, falei? Ah, você tá roubando. Só porque você é o Capitão Comando. Claro. O nome do jogo é o nome do meu personagem e eu tenho que ganhar. Só porque é o Wesker Comando. Só porque é o Wesker Comando. É verdade, todo mundo tem nome, tipo, além de Capitão Comando, menos Capitão Comando. Ele é só, tipo, Capitão. Porque ele é o Wesker e ninguém quer saber. Ninguém quer saber. Ele não quer que ninguém saiba. É. Ninguém quer que saiba que foi ele que, tipo, causou o apocalipse no mundo? Sim. Só sobrou essas pessoas, assim, bugada. O chefão final é a Rafa Joutus. Quem? A filha do Joutus. Que mascada, velho. Nossa, eu acho que o Baby Comando é a filha do Joutus, cara. É esse o nome dela, então. Coitado. Tem coisa pra cá, pra esquerda? Não é? É legal que é, tipo, os homens da caverna punk, ó, as puxarinhas deles. É, eu nunca entendi isso aí. É que, tipo, essa fase é no museu. Sim. Então é como se eles estivessem escondendo esse pessoal que é o homem das cavernas, que é um vivo, na parte de baixo do museu. Sim. E esses gordinhos aqui, que são os seguranças. Esses gordinhos são os seguranças. Eles tomam a conta dos homens da caverna. É. Os Marbin. O nome dele é Marbin. A filha da mãe. Ele é orégano. O Marbin e o orégano. Não, o orégano. Não. Mano, ele me deu uma barrigada, a filha da mãe. Aí chega o Blanca. Vem cá, Blanca. Eu comi a comida, você devia ter com medo, porque isso não tem vida nenhuma. É, obrigado. De nada. Só me deixa matar o Blanca com choque, aí eu fico feliz. Não. Eu tô no perfect aqui, ó. Não mais. Não falei. Vem cá, corno. Não, sai daí. Ai, bosta. Eu que vou matar. Xuxux. Cadê? Não tem mais poder. É. Eu morri? Se fode aí, se fode aí. Vai dar tempo, vai dar tempo. Não. Droga. Falei. Você apelou, porque você morreu de propósito. Pra poder... Claro, pra fazer... Pegar a imensibilidade. ...morte pense da hora. Eu vim voando. Eu vim voando, então. Eu vim voando. 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 Obrigado.